Música Aqui na barragem de Jati E hoje pessoal vou estar mostrando mais uma vez para vocês o nível da água Hoje não subiu muito pessoal Eu acho que é porque o espelho está aumentando né A quantidade de água está sendo maior para poder estar subindo No nivelamento tá certo Então hoje vocês vão ver que não subiu muito como os outros dias Mas já subiu bastante também tá certo Música Então vou estar descendo aqui como de costume para vocês Vou estar mostrando aqui nas réguas né As medições Hoje ainda está escuro pessoal ainda Começando amanhecer o dia Aqui na cidade de Jati E eu trazendo aqui no canal Thiago Sampaio AD Aproveita se inscreve, deixa o seu like aí Compartilha nos grupos de Whatsapp Ajuda pessoal a esse canal crescer Você compartilhando, você compartilhando, você divulgando o meu trabalho Assim as pessoas ficarão conhecendo tá certo As obras do nosso presidente aqui no Nordeste E aqui pessoal conforme vocês podem ver ó Aí tá o tempo um pouco fechado Não subiu muito pessoal hoje o nível da água Conforme vocês podem ver aí ó Eu vou estar descendo para mostrar lá embaixo a régua que está É água marcando tá certo ó Como vocês podem ver a 5, a 6, a 7 Eu esperava pessoal, hoje já tá coberta essa 8 aí ó Mas não tá coberta ainda Subiu um pouco o nível Eu acredito que seja por conta do espelho da água que tá aumentando Tá certo pessoal? O A9 ali ele dá para ver um pouco Eu esperava que hoje já tivesse coberto essa 8 Mas tudo pessoal, é no tempo de Deus né Devagarzinho vai enchendo Porque tá aumentando muito pessoal o espelho da água Aí demora mais um pouco, tá certo? Tá aqui na 8 A régua de número 8 Mais ou menos aqui no 48 ó Tá batendo no 48 Então pessoal, é por conta que o espelho da água tá aumentando muito Tá alargando É porque a barragem aqui é tipo um funil Pessoal, vou mostrar mais uma vez aqui Para vocês que estão com dúvida A respeito do nível, quando é que vai atingir o nível máximo Essa altura aí ó Essa altura mínima 484.730 Eu vou mostrar essa mesma altura aí Nas réguas Na qual régua É que vai estar Para poder atingir aqui Tá certo? Eu vou mostrar lá na régua Essa mesma medida aí ó 484 A qual é a régua que tem essa medida Tá certo? O inscrito me tirou Então pessoal, conforme Eu mostrei para vocês lá na parede da barragem É 484 lá O nível mínimo né Então vocês estão vendo aqui ó Que o número 484 está na régua de número 5 Então pessoal, quando a água cobrir essa régua aqui A água estará chegando lá Naquele nível lá Que eu mostrei para vocês Tá certo? Ó, vou mostrar o outro nível aqui ó Na régua de número Número 3 Vocês vão ver que É, se aproxima do número que tem lá na comporta lá Tá certo? Ó, a 3 como vocês podem ver já é bem perto da A barragem está cheia Então quando a barragem estiver no nível máximo lá na comporta lá Naquela comporta aqui vai para a grande fortaleza A água estará aqui ó Conforme vocês podem ver ó 486, tá vendo? Então eu vou colocar na imagem aí Para vocês entenderem, tá certo? As duas O nível lá que está marcando lá ó 486 aí ó É um pouco escuro pessoal Por causa da claridade Mas dá para vocês verem aí ó A régua de número 3 E o número 486, tá vendo? Então quando a água atingira Essa plata Essa régua Que está já bem perto Da rebanceira aqui Da barragem Então quando atingir essa parte aqui Lá estará no nível máximo A comporta lá Tá certo?